Música 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 Mille d'autres soldats en ville Onde la nuit monte les îles Remet du rivet à la dessine L'eau lacte n'ira bientôt Encore un verre de licor Isso foi um abril à cinco horas O pequeno dia que no teu coração Um dragão Plongea seu couteau Est-se Que os homens viviam 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 Estão a alegria Play for you Obrigada. Obrigada.